Você sabia que o filme Korra teve, durante algum tempo, um final completamente diferente do que nós assistimos? É justamente sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Antes de começar, eu quero pedir para todos vocês se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Isso faz toda a diferença, pessoal. Quero agradecer o prestígio de todo mundo que está assistindo. Bora falar sobre esse final que nunca existiu de Korra. Korra foi um dos maiores sucessos dos últimos tempos. Dirigido pelo Jordan Peele e também escrito por ele, o filme foi um fenômeno. Acabou dando o Oscar para Jordan Peele, chamou a atenção de todas as pessoas para diversos debates importantíssimos que o filme levantou. O filme utilizou o gênero de uma forma única que realmente colocou todo mundo na ponta da cadeira sem entender necessariamente qual era aquela experiência e quais eram todas aquelas sensações. Inclusive, Korra acabou sendo considerado pelos próprios roteiristas, pela Associação de Roteiristas nos Estados Unidos, como o melhor roteiro do século XXI. Então, eu quero inclusive fazer um vídeo futuramente aqui no canal analisando esse roteiro, porque realmente a gente pode aprender muito com ele. Mas, antes de falar sobre o final que acabou não existindo, vamos falar rapidamente aqui da história em si, da experiência de Korra. Em Korra, nós acompanhamos de perto a experiência do Chris, que está indo conhecer os pais da sua namorada. O grande embate que se estabelece dentro do filme é, ele é um rapaz negro, indo conhecer a família da sua namorada branca, e a sua família tem aquele tipo de preconceito velado. Nós conseguimos ir percebendo ao longo do filme esse preconceito velado, ganhando cada vez mais força. Então, o Chris, ele vai se esquivando dessa relação com a família, da melhor forma que ele pode, afinal de contas ele ama a sua namorada, mas ele vai percebendo coisas estranhas ao longo do caminho. Como, por exemplo, todos os funcionários da casa também são negros, mas parecem ter passado por algum processo esquisito. Eles não são pessoas que estão em um estado normal, parecem ter sido enfeitiçados, parecem ter passado por alguma lavagem cerebral, algo que a gente não consegue entender ainda. O fato é que nós vamos indo cada vez mais fundo nessa relação do Chris com essa família, vamos entendendo um pouco mais dos seus traumas, mas o que deixa o filme brilhante de fato é justamente o uso do gênero do terror, um dos gêneros mais incríveis da sétima arte, um gênero que diversos grandes diretores gostam de trabalhar justamente pelas possibilidades, e isso por ser um gênero muito divertido, e ao mesmo tempo ele proporciona a capacidade dos artistas de debaterem questões muito relevantes. Então, o que você acaba encontrando por trás dos filmes são metáforas que estão falando de problemas muito reais, que precisam ser trabalhados, e Korra abordou de uma forma muito potente a questão racial, dos problemas raciais, do preconceito em si. Tanto que a história se desenvolve e a gente percebe que, de fato, aquela família e um grupo grande de homens e mulheres brancas, que já estão envelhecendo, utilizam o corpo, a força dos corpos negros, justamente para se manterem vivos. Eles fazem um transplante e começam a usar aqueles corpos como hospedeiros. Então, é uma loucura o que esse filme acaba propondo em relação a tudo isso. É um filme que vai te colocar em choque e vai te colocar de frente para diversos debates, você vai perceber muita coisa interessante, filme legal de se refletir, e é extremamente divertido também acompanhar essa história, por ser um ótimo filme de terror, um filme muito bem feito. O que eu acho brilhante dentro desse filme é justamente a escolha do final. Mas, antes de falar sobre o final original, vamos falar sobre o final que não existiu, o final que o diretor, durante algum tempo, achou que seria o final ideal, que é justamente o final que ele acabou tirando do filme. Nesse outro final, que acabou não existindo, o Chris consegue escapar da mesma forma, acaba matando a Rose da mesma forma, só que quando a polícia chega, ao invés de você ter o seu melhor amigo, você tem, de fato, a polícia. A polícia chegou na cena e considera o Chris como um criminoso, levando ele para a cadeia. Ele vai para a cadeia, ele é preso. E o seu amigo tenta conversar com ele ali, depois, fala, cara, o que aconteceu? E o Chris basicamente desiste, porque ele sabe que não existe nenhuma coisa que ele possa dizer, não existe nenhuma justificativa que ele possa dar, que vá tirar ele daquela situação. E aí, quando a gente pega e pensa na realidade dessas questões raciais ao redor do mundo todo, a gente sabe que nos Estados Unidos isso é uma grande questão, assim como é no Brasil e em vários outros lugares, o preconceito, ele está presente e a injustiça também. E aqui no filme, seria extremamente pessimista se a polícia tivesse encontrado ele, porque, de fato, todos nós teríamos pensado, acabou para ele, ele não vai conseguir sair dessa situação. Como é que ele explica toda aquela loucura para outras pessoas? Ninguém vai acreditar nesse personagem. Então, esse final mais pessimista, ele traria uma mensagem também ainda mais clara para o público, mas eu não acho que seria uma mensagem que levaria a gente a refletir tanto como o final que ele escolheu manter no filme. É comum, pessoal, quando os realizadores estão fazendo as suas obras, e ainda mais em filmes, que tem um grande investimento, quando o diretor, o realizador, ele não tem tanta certeza em relação ao final que ele quer utilizar, ele acabou escrevendo dois finais diferentes e ele filmou esses dois finais e fez testes com a audiência para descobrir ali quais reações eram mais potentes. Então, ele tinha esse final alternativo que não foi utilizado e ele tinha também, é claro, esse final que ele utilizou. Quando a gente analisa o final, como ele é, uma das coisas mais brilhantes que ele nos oferece é justamente a sugestão. Porque, vejam bem, quando a gente entra em corra para assistir esse filme, nós estamos sim carregados com as questões do nosso tempo. Ainda que a gente possa pensar de formas diferentes, ainda que a gente possa ter visões de um mundo completamente diferentes ou até mesmo opostas, a gente sabe que é impossível ignorar a realidade à nossa volta. A gente sabe que o preconceito está presente. É claro que existem pessoas que negam isso, e é uma pena que isso aconteça, mas elas têm consciência do debate, pelo menos, quando vão assistir esse filme. Então, o filme inteiro, ele vai provocando o público, ele vai mostrando, evidenciando questões para o público, que para alguns já era muito óbvio, para outros menos. E nesse filme, quando acontece todo aquele clímax final, quando ele consegue fugir daquela situação toda, e, de repente, nós vemos as luzes da sirene, vermelho e azul, no rosto do protagonista, nós imaginamos que é, de fato, a polícia. Então, nós imaginamos todo aquele final que nunca foi utilizado no filme. Nós já imaginamos ali, nós já trazemos toda a nossa expectativa, a nossa carga, já pensamos, esse cara está ferrado, esse cara nunca vai conseguir explicar o que acabou de acontecer. Não é possível que depois de ter passado por tudo isso, depois de ter passado pelo preconceito, ter sido enganado pela pessoa que ele amava, ter passado por todos os traumas que a gente viu até aqui dentro do filme, ele ainda vai acabar na cadeia, o mundo é muito injusto, e aí, de repente, a gente vê que é o amigo dele que está ali. O amigo dele chegou e ele vai conseguir fugir. O que seria um final bastante otimista comparado ao outro. Mas é o final que abre mais reflexão no meu ponto de vista, porque quando eu assisti ao filme e eu vi as sirenes, eu imaginei o outro final. Então, o impacto que o filme causou na minha mente, comparando com o que acontece no mundo real, foi maior quando ele não mostrou aquilo tudo, mas ele abriu espaço para que eu imaginasse. Essa é uma coisa que eu falo bastante com vocês aqui no canal, né, pessoal? Que uma das estratégias mais poderosas para você assustar o público ou fazer o público refletir, é justamente não mostrando tudo. É você colocando o público para pensar, você dando espaço para a nossa mente. Porque a mente humana, ela é profundamente poderosa, imaginativa, e que nos leva para diversos lugares imediatamente. Quando você mostra as sirenes, nós, como público, já desenhamos na nossa cabeça o final completo, a gente já imagina o que vai acontecer com ele. A gente já imagina que ele vai passar por todas as injustiças possíveis, e que vai ser uma pena porque a gente acompanhou ele, e a gente sabe que ele é inocente. Só que aí, quando é o amigo dele que está ali, nós temos aquele certo alívio. É uma estratégia muito parecida com a bomba de Hitchcock. É onde você leva o público justamente para esse suspense gigantesco, mas o próprio Hitchcock dizia, você não pode explodir a bomba, porque senão o público vai sair sobrecarregado do cinema. E seria exatamente isso que a gente sentiria com o outro final. A gente ia sair super sobrecarregado. O filme, ele ia ser muito mais pessimista, ele não ia ter um impacto tão poderoso como ele tem com o final que tem. Por quê? É um final bem mais otimista, mas que ao mesmo tempo, não deixa a gente esquecer da reflexão que a gente acaba tendo naturalmente quando ele vê as sirenes. O seu amigo aparece lá, ele está salvo, eles vão conseguir fugir dali, está tudo certo nesse ponto de vista, mesmo que o cara tenha acabado de fugir de uma situação maluca. E é algo que segue as convenções do gênero do terror. Geralmente, nós temos filmes da Final Girl, aqui nós tivemos o Final Boy, ele conseguiu fugir daquela situação toda. Mas o interessante é justamente essa sensação de que, se fosse o outro final, a gente já teria consciência total do que aconteceria com esse protagonista. Então, sugerir, muitas vezes, pode ser mais interessante do que cravar uma realidade. Que foi o que o Jordan Peele fez aqui. Esse é um baita filme, um baita roteiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, pessoal. E a gente se encontra no próximo.